Se tem uma pessoa que tem a vida difícil nesse Brasil é o tal do Marreco. Meu Deus, coitado desse cara. Coitado não, né? Que na verdade é o jeito que ele saiu do governo Bolsonaro e tentou desequilibrar o governo, tentou jogar o Brasil na lama embaixo do ônibus mesmo, simplesmente pra poder fomentar o projetinho de poder dele mais adiante, como ficou claro no final das contas. No entanto, não tem como a gente não ter dó dele, porque o cara não dá uma dentro, meu Deus. E ele se associou com as pessoas mais incompetentes do país, né? Olha aqui, pessoal, que engraçado essa notícia que a gente tem aqui pra mostrar pra vocês. Tive até deixado separado aqui, mas tá esquecendo. Ah, é que? Vamos lá. O PF destrói o Moro e diz que ex-ministro mente. O Sérgio Moro foi lá no programa do Pânico, né? E chegando lá ele resolveu atacar mais uma vez o presidente Bolsonaro, porque todo o programa de governo dele, todas as propostas dele são essas, né? Atacar o presidente do Bolsonaro e falar que ele vai combater a corrupção. Se um papagaio, se você ensinar um papagaio a falar que é contra a corrupção, ele empata com o Moro automaticamente nas intenções de voto, porque é tudo isso que o Moro tem. É só isso que o Moro tem, isso é tudo que ele tem pra oferecer. Mas vamos lá, por que essa parte que é extremamente engraçada? Porque dessa vez ele resolveu atacar também a Polícia Federal, falar que as operações contra a corrupção não estavam acontecendo, que não estavam prendendo ninguém, né? Que não prendia prefeito, que não investigava, que não sei o quê. E a Polícia Federal resolveu não ficar quieta, né? E deram a resposta à altura dele, né? Depois vocês podem procurar esse vídeo do Jovem... No fim desse vídeo, nossa, eu vou deixar um link pra ele aqui, que vocês vão ver ele discutindo lá no Pânico da Jovem Pan com o Rogério Morgado. Aí, deixa eu ler aqui pra vocês. A Polícia Federal, em nota divulgada nessa terça, fez duras críticas ao ex-ministro Sérgio Moro e apontou diversas mentiras e descalabros e descabidos ataques à corporação feitos por ele em entrevista à Jovem Pan. Moro mente quando diz que não tem ninguém no Brasil sendo investigado e preso por corrupção. Deixa eu colocar aqui. Por grande corrupção. A Polícia Federal efetou mais de mil prisões apenas por crime de corrupção nos últimos três anos. Pois é, Moro, quando você vai mentir, você tem que ter uma noção melhor, porque você dizer que ninguém tá sendo preso e quando, na verdade, mais de mil prisões foram efetuadas, há uma diferença entre zero e mil, né? Há uma diferença entre ninguém e mil prisões, né? Então você tem que ter mais noção. Tô falando que você tá andando com um povo muito estranho, né? E, obviamente, é o que você merece andar mesmo, porque com um brasileiro de bem é que você não vai andar depois do que você fez. Mas vamos lá. E prossegue a dura nota sobre a alegação. De troca de superintendente nos estados por pressão política. O ex-ministro não aponta qual fato ou crime tenha conhecimento e que a PF estaria se omitindo a investigar. Tampouco qual inquérito policial em andamento tenha sido alvo de ingerência política ou da administração. Ou seja, ingerência é a mesma coisa que interferência aqui, né? Nesse contexto. Então ele realmente não aponta. Ele só diz, ah, estão interferindo na PF. Aquela voz dele, né? Bonita, boa. Uma voz de locutor de rádio mesmo. Uma voz que você gostaria de acordar ouvindo seu programa matinal de rádio com aquela voz. Ah, estão interferindo na PF. E não fala quem que tá interferindo na PF. Não fala o que tá acontecendo. Ele prefere deixar isso no ar. É uma tática bem esquerdista de você fazer uma acusação subjetiva ao seu inimigo da qual ele não pode se defender. Então você simplesmente... Igual esse pessoal que chama o Bolsonaro de genocida. Ah, Bolsonaro é genocida. E aí você vai lá, o que que é isso de genocida? Onde tá o genocídio que ele cometeu? Vamos lá, pessoal. Por derradeira, a nota diz que Moro confunde deliberadamente as funções da PF enquanto ministro de Jair Bolsonaro. Enquanto ministro da Justi... E que enquanto ministro da Justiça de Jair Bolsonaro se negou a conhecer a estrutura da instituição a fundo. Desculpa aí, pessoal. Tá um pouco pequeno aqui pra poder caber. Inclusive, vocês do Jornal da Cidade Online, do site, viu? Tem que melhorar aqui. Quando você joga o site pro lateral aqui, fica muito difícil de ler, viu? Vamos lá, pessoal. Vocês são o melhor site de agregador de notícias do Brasil. Vamos dar uma melhorada nisso aqui no layout, hein? Vamos lá. O papel da corporação não é produzir espetáculos. O dever da polícia é conduzir investigações desconectadas de interesses políticos partidários. Moro desconhece a Polícia Federal e negou conhecê-la quando teve a chance. Ô, meu Deus. Mas isso aqui é um prego na candidatura que já não tava lá essas coisas. Aqui é daquele tamanho, viu? Enquanto ministro da Justiça não participou dos principais debates que envolviam ações de interesse da PF e de seus servidores. Desanota. Então, Moro, ficou um pouco complicado pra você aqui agora, né, cara? Porque você se diz, você atua quase como um porta-voz da Polícia Federal. Eu não duvido. Você deve ter uns quatro, cinco amigos seus ali dentro que estão do seu lado. Mas, no geral, a instituição não tá. E a instituição tá cansada de você dizer o tempo inteiro que ela é submissa ao governo, que o governo manda nela. Quando não é que o governo faz ingerência, faz interferência nela. A instituição da Polícia Federal tá cansada disso. E, assim, você querer se apropriar da Polícia Federal, mais ou menos como o Alexandre de Moraes faz, né, que destacou seus cinco delegados lá, que, infelizmente, junto com eles, estão jogando o nome da Polícia Federal na lama. Porque esses delegados estão lá cumprindo ordens ilegais, atuando através de um inquérito inconstitucional, né, falando em prender desafetos políticos, inquéritos fake news que só investigam pessoas de direita, só apoiador do presidente. Cadê o inquérito dos fake news investigando o pessoal de esquerda? Falando de milícias digitais? Cadê as milícias digitais da esquerda? Elas não existem? Pra esses delegados e amigos do Alexandre de Moraes aí? Mas, enfim. Aqui eu até peço desculpas pra vocês pra colocar na carta capital. Foi a única que eu achei que o Moro deu uma resposta, né? Achei inapropriada, diz Moro, sobre nota da PF que o chama de mentiroso. Não, não foi inapropriado. Inapropriado é os ataques sem sentido, vagos, subjetivos que você faz contra a instituição. Inapropriado foi você sair do governo dizendo que teria um vídeo de uma reunião ministerial que comprovaria interferência do presidente da república e tudo que o vídeo comprovou foi que o presidente é um cidadão como todos os outros. Cansado das ingerências, das falcatruas que acontecem no Brasil. Cansado da população ser feita de escrava, né, a população ser tratada como cidadão de segunda classe, por governadores, prefeitos e autoritários. Que você se calou. Você se calou durante os atos autoritários desses governadores e prefeitos. Vamos lá. O ex-juízo Sérgio Moro respondeu a nota publicada. Cadê? Aqui, ó. Não é só uma... Sobre o tema, Moro reiterou as críticas e voltou a afirmar que a corporação parou com as grandes operações. Não é só uma questão de quantidade, é uma questão de quem está sendo preso. Os Grandes Tubarões não está tendo prisão nenhuma. A gente não ouve falar nada sobre isso. Nunca vi a direção da PF querer interferir em eleições. Achei inapropriado. Onde a direção da PF estava interferindo em eleição? E outra coisa, por que você não cria vergonha e critica de verdade quem é que está soltando esses presos? Porque quando o Edson Fachin fez uma relatoria a favor da cassação das suas sentenças, a favor da revogação das suas sentenças, você saiu em defesa dele. Ai, a gente não pode atacar o Fachin. Pelo amor de Deus, bicho, cria vergonha na sua cara. Seja um homem. Essa nota, na verdade, não é da Polícia Federal. É da atual direção da Polícia Federal. É, porque ele acha que tem uns quatro amiguinhos dele lá que concordam com ele. Então, ele acha que ele pode atacar a instituição à vontade. Porque não vai ter resposta. Enfim, está aqui uma decadência completa. E para confirmar que ele está cercado de incompetentes, tem essa matéria do antagonista aqui que é muito boa. Que eles estão praticamente enterrando a candidatura desse cidadão aqui. Como estava enterrado desde o começo, eu avisei. Vocês podem olhar meus vídeos antigos, onde eu falo, ó, o Moro não vai ter mais que oito, dez por cento de votos. Esse é o teto dele. Oito por cento é o teto do Moro. Dez por cento, eu estou colocando mais dois aí. É porque eu sou muito generoso. Mas esses são os votos do Moro. E são votos de pessoas que estão sendo enganados por essa turminha do antagonista. São votos de pessoas que, alguns podem ser ex-bolsonaristas, não todos, eu acredito. A maioria que estão votando no Moro, eu acredito que são pessoas que se isentaram de votar na eleição de 2018. E os bolsonaristas que estão aí, se você já está migrando para o Moro, você não entendeu muito bem o que está acontecendo no país. Você não entendeu o tamanho da força do Supremo Tribunal Federal, o tamanho da disposição da Câmara e dos senadores, principalmente, em ficar inquietos diante de todas as atrocidades que acontecem no Brasil, o tamanho do autoritarismo, tá? Você acha que o Bolsonaro vai chegar e vai resolver isso aí em três, quatro anos, sendo três, dois anos de pandemia? Vai ficar louco. Você jogou o cara lá para matar ele. Você não jogou ele para governar um país, não, tá? Verdade é essa. Eu já vi muita gente falar na época, quando o Bolsonaro estava enfrentando os primeiros problemas para governar, e a pessoa falava, eu coloquei lá ele que se vira. Você com a mentalidade dessa, realmente, o Moro é o candidato para você. Mas, como eu já disse antes também, se você está pensando em votar no Moro, já corta caminho, vota no Lula logo, porque a intenção é essa, né? Para o Moro não faz diferença nenhuma. Na verdade, é até melhor para ele que, assim como o pessoal do MBL, é até melhor para ele que o Lula seja eleito. Porque o Lula, sendo eleito, ele tem alguma chance de tentar pegar os votos da direita, os votos conservadores, e aparecer como o defensor da direita, né? Se o Bolsonaro for eleito, ele vai ser condenado ao ostracismo, porque ninguém está preocupado com ele mais, né? E, com certeza, esse, na minha opinião, é o cenário mais provável. O Bolsonaro sendo reeleito, e pessoas como o Moro, MBL, isso tudo caindo no ostracismo e virando agitador de adolescente, alanando o Moro, tá? Mas aqui, o próprio antagonista, né? Que basicamente foi quem fez, que são os marqueteiros oficiais da campanha do Moro, já estão jogando a toalha e falando, olha, vaga na Câmara pode ser uma boa. Já desiste da presidência, Moro. Tenta ser deputado estadual, vê se você faz algum barulhinho aí, pra tentar enganar mais uns idiotas. Já enganou 8%, né? Mas ainda tem potencial pra você enganar mais, segundo o antagonista. É muito fracasso pra pouca gente. Muito fracasso pra pouca gente. Aliás, esse é o lema da terceira via, que eu já cunhei, vou até patentear, que é muito fracasso pra pouca gente. Pessoal, estão gostando do vídeo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo. O que vocês acham dessa candidatura do Moro? Vai prosperar? Vai ser frutífera? Não vai? Vai passar mais vergonha? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, eu vou falar com vocês aí. E se você tá gostando do nosso conteúdo, você pode se tornar-se membro do canal, pra você ter acesso a muito material exclusivo, muito material inértil, que a gente vai começar a disponibilizar a partir desse mês aí. É isso, meus amigos. Um grande abraço, quem não acompanhou. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.